O ICR teve acesso ao documento da investigação da Polícia Federal que mostra mais indícios de envolvimento do ex-assessor de Arthur Lira, Luciano Cavalcante, com a Megalick e o esquema de lavagem de dinheiro. A Megalick é a empresa envolvida no escândalo de superfaturamento dos preços dos kits robótica, lá em Alagoas. Elô, conta pra gente que documento é esse. Boa noite, de novo. Boa noite, então vamos lá. Na verdade é uma fração da apuração da Polícia Federal. A gente teve acesso a uma parte dos documentos que vocês estão vendo aí na tela. E ele parte do carro que foi usado na campanha eleitoral de Arthur Lira. Esse carro foi muito falado naquela batida da Polícia Federal. Eles começaram a seguir esse carro e encontraram a pessoa que mais usava o carro. e descobriram que ela é a mulher do Luciano Cavalcante. Esse carro foi fotografado, essa foto que vocês estão vendo aí em cima, é o próprio Luciano que estava dirigindo, chegando na casa onde eles moram. Esse carro, então, foi fotografado também na garagem da casa deles. E a mulher do Luciano, a Glaucia, foi fotografada também numa padaria, quando parou o carro lá, entrou na padaria, eles tiraram fotos dela, e depois começaram a cruzar as fotos dela com os dados da Polícia Federal para ter certeza de quem ela era. E aí descobriram, realmente, ela é a mulher do Luciano, e os dois, então, usavam esse carro para cima e para baixo. Mas por que esse carro é tão importante? A Polícia Federal descobriu um pagamento de 550 mil reais para o real dono do carro, Murilo Sérgio. E quem fez o pagamento para o Murilo Sérgio foi a mesma pessoa que fez um grande pagamento de 550 mil reais para a construtora dessa casa onde mora o casal Glaucia e Luciano. Bom, quem fez, a pessoa que fez esse pagamento foi nada mais, nada menos, do que Edmundo Catunda Júnior, que vem a ser um dos sócios da Megalic. Então, o que essa investigação mostra? Que o sócio da Megalic pegou dinheiro, mandou para o dono, verdadeiro dono, desse automóvel, e mandou dinheiro também para a construtora, que construiu a casa onde o casal mora. Inclusive, tem um detalhe muito curioso, que a conta de luz dessa casa ainda está, até hoje, no nome do dono da construtora. Ou seja, ninguém sabe, afinal de contas, de quem é o apartamento. É do dono da construtora ou é do casal Luciano Cavalcante e sua esposa. Isso ainda precisa ser claramente revelado. Porém, o que importa nessa história toda é que a gente tem dinheiro da Megalic, que, na verdade, é dinheiro público, dinheiro repassado para a Megalic, com a desculpa de que ela ia comprar kits robótica para escolas do Estado, que não tem nem luz, que não tem internet, e repassou para essa, pelo menos, parte do dinheiro para essas duas pessoas, para o dono dar do carro, que foi usado na campanha eleitoral de Arthur Lira, e também para o dono da construtora que ergueu a casa onde mora Luciano Cavalcante, assessor de Arthur Lira, que foi demitido depois que esse caso todo veio à tona. A gente tem aí a arte que mostra essa remessa de dinheiro para lá e para cá, e a gente não pode esquecer nunca. Isso é dinheiro público, que deveria ter beneficiado estudantes de escolas públicas com algum tipo de tecnologia.